RKA3JV Vocês lembram no último vídeo em que eu falei que uma definição de i da unidade imaginária é igual à raiz quadrada de "-1"? Então, durante a nossa carreira pela matemática, vocês podem dizer isso, algumas pessoas vão concordar com vocês e outras pessoas vão discordar. Isso mesmo, e elas têm um argumento bem convincente, elas vão dizer o seguinte, elas vão dizer que "-1", "-1", é igual a i vezes i, ou seja, "-1", é igual a i², até aí tudo bem. Só que se o i é igual à raiz quadrada de "-1", então isso daqui vai ter que ser igual à raiz quadrada de "-1", vezes a raiz quadrada de "-1". Existe uma propriedade que a gente já conhece, a propriedade de raízes quadradas, que a gente pode usar bastante, que diz que se eu tenho uma raiz de A vezes uma raiz de B, eu posso transformar isso daqui e juntar em uma raiz só e chamar de raiz de A vezes B, tudo dentro de uma raiz só. E se eu fizer a mesma coisa aqui, eu vou ficar com uma raiz, uma raiz quadrada de "-1", vezes "-1". E agora eu quero que vocês calculem isso daqui, "-1", vezes "-1", vai dar 1. Então, a raiz de 1 é o próprio 1. Ok, só que o 1 é claramente diferente de "-1". Então, como que isso daqui pode ser a mesma coisa? Como é que i pode ser raiz quadrada de "-1", sendo que "-1 e 1 são diferentes, o resultado é totalmente diferente? Por que que isso acontece? Então, aqui que entra a parte um pouco mais formal. Quando a gente diz que i igual a raiz quadrada de "-1", a gente acaba esquecendo... a gente acaba esquecendo de fazer essa pergunta daqui, que é o argumento contrário a chamar i de raiz de "-1", porque naquele momento que a gente está aprendendo o conceito de um número, de uma unidade imaginária, essa parte daqui parece que não importa tanto quanto aprender o que realmente é esse negócio. Então, o que a gente pode fazer para arrumar isso daqui? O que a gente pode fazer é dizer que A e B não podem ser simultaneamente negativos. Então, eu vou marcar aqui, A e B não podem ser simultaneamente negativos. Vou abreviar aqui. Então, se eles não podem ser simultaneamente negativos, isso meio que já resolve o nosso problema. Vamos supor que a gente fosse tirar a raiz quadrada de 4. Vamos botar aqui a raiz quadrada de 4. Isso daqui vai poder me dar um valor que é positivo e negativo e a raiz quadrada de 4 vai ser 2. Então, pode ser mais 2 e menos 2. E menos 2 também é uma raiz quadrada de 4. Então, quando a gente tem... essa regra daqui do A e B não poder ser simultaneamente negativo vai valer, em geral, quando a gente tem uma raiz um pouco diferente em que valem outras regras. Quando é a raiz de menos... menos x, no caso, a raiz de menos x. Isso daqui a gente acaba vendo como uma raiz quadrada, mas não é bem assim. Porque a gente não pode considerar, quando a gente está calculando a raiz quadrada de um número imaginário, essa propriedade aqui. Essa propriedade aqui que parece ir de encontro ao conceito fundamental de número imaginário. Então, a gente não pode usar ela. Porque a gente pode considerar esse número daqui como sendo igual à unidade imaginária e multiplicado pela raiz de x. Só que se esse x for negativo, por exemplo, menos 1, a gente vai ter aqui outro i que vai multiplicar com esse daqui e o resultado disso vai ser 1 e nenhuma raiz negativa pode dar 1. Então, a gente só pode aplicar isso daqui... a gente só pode aplicar isso daqui quando x for maior ou igual a zero. Ou seja, eu não quero confundir vocês, mas se x for maior que zero, isso daqui continua negativo. Vocês têm que enxergar isso daqui como se fosse uma raiz quadrada de menos 1 multiplicado por x. multiplicado por x. E se esse x for maior que zero, ele vai ser multiplicado por menos 1 e vai ficar negativo dentro dessa raiz aqui. Então, muito cuidado quando a gente for dizer que i não é raiz quadrada de menos 1. E agora vocês já sabem como provar que i é igual à raiz quadrada de menos 1. Não esqueçam, então, de dizer para a pessoa que disser que vocês estão errados que essa propriedade daqui não é uma propriedade válida quando a gente está calculando raiz quadrada de menos x.